A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata e hoje você vai ouvir o testemunho da irmã Aline E a irmã Aline diz assim Sirvo a Deus na congregação cristã há 17 anos, somente eu, da família dos meus pais Quando comecei a congregar eu observava que algumas irmãs tinham seus cabelos compridos enquanto outras cortavam Eu não entendi essa diferença de umas sim e outras não Por isso orei em pensamento ao Senhor pedindo que se fosse da vontade dele eu não cortar os cabelos que ele viesse falar comigo sobre isso Nessa mesma semana Deus usou de um irmão para pregar para mim dizendo que se eu não cortasse o meu cabelo até obras eu veria através dos cabelos E imediatamente entrou em mim a alegria quando pensei em não cortar mais e segui por muitos anos assim Então chegou um tempo em que meu cabelo passou do bumbum e as pontas estavam enormes e começaram as perseguições Muitos viam e diziam corta esse cabelo Eu me entristeci pois até pessoas que estavam na igreja e que eu amava diziam que não tinha nada a ver cortar o cabelo Eu orei a Deus pedindo, Senhor faz uma obra com o meu cabelo para me alegrar Passados uns dias fomos visitar uma irmã de missão que tinha quebrado o pé Estava há um mês deitada com o pé roxo sem conseguir andar Já tinha engessado o pé e não estava tendo melhora Antes de eu dobrar os joelhos para orar por ela o Senhor me disse Faça a obra com os teus cabelos Meu coração acelerou muito forte e o Senhor me tomou em linguagem Depois que oramos eu contei para as irmãs o que Deus havia me dito E elas sentiram a alegria de Deus e Deus visitou elas também Eu peguei as pontas do meu cabelo e passei em todo o pé da irmã Foi uma glória a visita e então fomos embora Chegando em casa o inimigo falou ao meu ouvido que não aconteceria nada e que eu seria envergonhada E eu combati essa voz pensando assim A obra é de Deus, ele trabalha no tempo dele No final de semana tinha culto E ao chegar na igreja a filha dessa irmã que estava com o pé machucado Veio ao meu encontro dizendo que a mãe dela queria falar comigo Eu senti um medo grande, mas entrei na igreja e quando entrei a irmã estava lá dentro Liberta por completo do problema no pé Todo o inchaço roxo havia sumido e ela havia voltado a andar Eu não me continha de alegria pelo poder de Deus e de ter visto uma obra na vida de uma missionária Passando-se os anos a perseguição voltou Toda vez que me olhava no espelho subia ao meu ouvido um espírito que me dizia Você está feia E eu fui ouvindo as pessoas e essa voz E concordando que meu cabelo estava muito feio com aquelas pontas ralas Então finalmente peguei a tesoura e cortei as pontas A partir daí começou a frieza espiritual Começaram a vir mais vaidades Tirei as sobrancelhas Depois pintei as unhas de uma cor clara Achando que não tinha importância Passava um batomzinho claro Achando que não tinha problema E mesmo indo à igreja com a mesma constância Já não tinha mais intimidade com Deus Fui percebendo que uma vaidade chama a outra Meu coração já não era mais humilde como antes Com o passar do tempo vi que estava longe de Deus Um dia orei pedindo Deus fala comigo em sonho Porque eu tinha esse dom da revelação Então Deus me deu sim um sonho E nesse sonho eu me via procurando o meu vestido de festa O Espírito o havia escondido de mim E eu desesperada dizia Devolve meu vestido Sem ele eu não posso ir à festa E quando acordei chorei muito O Espírito Santo me disse Que eu precisava voltar à santidade Para recuperar o vestido Nessa fase eu já estava pintando meu cabelo Para esconder os fios brancos E sempre que orava eu pedia Senhor me ajude e me mostre Nessa fase eu também já me irritava muito fácil Principalmente com os meus filhos Eu gritava e brigava com eles Quando desobedeciam Um dia também perguntei a Deus Senhor por que estou assim? Brigando tanto e sem paciência Eu não era assim E o Senhor me deu a revelação em um sonho Que era o seguinte Um Espírito entrava no meu cabelo E levantava ele para cima Quando acordei Deus disse que quando eu pintava o cabelo Abria uma porta por onde esse Espírito podia entrar E então me usar Chorei na presença de Deus Diante dessa revelação Pedi perdão e disse Me ajude Senhor A não pintar mais Pois estou sendo infeliz E fazendo meus filhos infelizes E o Senhor me deu forças Não pinto mais E há dois anos também não corto mais o meu cabelo Assumi os fios brancos Meu cabelo está enorme e com pontas Já não me importo mais com a opinião dos outros Voltei a ter intimidade com Deus Minha mansidão e minha alegria voltaram E Deus me deu um ministério na obra de Deus E me enche do seu amor Quando eu trabalho para ele Infelizmente Minhas filhas foram para a vaidade também Depois de mim E eu me arrependo muito por isso Pois hoje Elas são adolescentes E eu estou esperando o Senhor trabalhar na vida delas Como ele trabalhou na minha Gostaria de deixar esse testemunho Para que Quem estiver na obediência Continue Pois a desobediência tem um preço A paz do Senhor a todos O Senhor a todos Legenda Adriana Zanotto